Olá, seja muito bem-vindo ao canal Terra Plana Evidências. Aqui você terá uma nova visão do mundo que foi escondido de nós. Um plano estendido e não rotativo, criado pelo Criador e não por uma explosão. A Terra Plana. Se inscreva agora mesmo no canal, já deixe seu like e embarque você também nessa aventura. Fala aí meus amigos, Alê aqui, conforme prometido, vou mostrar para vocês aqui um pouco de um terraplanista do GTA Online. Então, tinha prometido para vocês aí, né, que eu ia mostrar um pouquinho aqui. Então, eu jogo aí uma horinha, uma horinha e meia quando posso, né, para dar uma descontraída, dar uma relaxada. Então, vamos aqui na nossa DP aqui, para pegar uns armamentos. Também quero levar vocês em um lugar bem bacana aí. Então, esse aqui sou eu, eu faço o ARP de um vovozinho aqui, né, que ele tem 74 anos. E eu aqui, né, então todo mundo conhece o vovô aí na cidade, né, o vovô Zeca. Então, meus amigos, é bem legal, o pessoal leva muito a sério esse jogo. Você tem que representar ao máximo a vida real dentro do jogo, né. Então, se você faz alguma coisa errada, aí algum crime, você vai preso, né. Olha a cela aí, ó. Então, é muito bacana o jogo aí, né. Tem muita diversão, o pessoal é um refúgio para muita gente aí, né. Então, problemas aí sociais, eles se encontram aí, né. É um lugar onde eles podem aí se socializar, né. Então, galera, vamos pegar aqui algumas armas, deixa eu ver aqui mesmo. Pegar aqui, né, que a gente não pode andar desarmado, porque a gente é polícia, né. Então, deixa eu pegar aqui uma Sig Saller, uma M4, um parafal. Aí, bem legal, vamos ligar a lanterna. Isso aí. Abriu o mapa aí sem querer. E eu quero mostrar para vocês, galera, assim, galera, isso aqui, como eu falei, você tem que representar a vida real mesmo, né. Então, aqui, eu tenho 74 anos, né, e eu tenho que imitar um vovozinho mesmo, né. Até a voz, tem que sair igual a voz de um vovô, né. Então, é mais ou menos assim, ó. E aí, meus amigos, tudo bom? Aqui é o vovô, o vovô terraplanista no GTA, rapaz. E meus amigos, tudo sabe que a terra é plana, rapaz. Mas é isso aí. Então, vamos lá, galera. Eu quero mostrar para vocês aqui um lugar. Eu estava esperando amanhecer o dia aqui, que a imagem fica melhor, né. Então, eu vou pegar um helicóptero aqui, porque é um lugar que não tem um acesso muito bom. Mas sabe aquela história de mensagem subliminar, galera? Pois é. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, que não é só nos Simpsons que aparecem, não, meus amigos. Quer ver? Olha só. Vamos aqui comigo. Os meus colegas, eles estão fazendo recrutamento. Eu vou até lá depois. Então, são todos os jogadores, são pessoas reais, né. E vamos subir aqui o Monte Chiliad. Então, são todas, são pessoas reais, né, que estão aí online nesse jogo aqui, né. Então, vamos subir essa montanha alta aqui. É a montanha mais alta do mapa, né. Monte Chiliad. Vamos comigo aqui. E é uma ferramenta muito bacana, galera, para você falar de terra plana, né. Mas como tem muitos jovens, tem que ser, não pode ser de qualquer forma, tá. A gente tem que explicar, lógico, o lugar que eles vivem, que não é um globo. Mas também tem que alertar que eles devem, sim, continuar aprendendo essa ciência atual aí, né. Para se formarem, né, passarem de anos, se formarem e depois ganharem muito dinheiro aí e dominar tudo, né. Porque a gente quer que nossos filhos sejam pessoas aí em destaque, né, na sociedade. Até para ter influência, né, e sem poder falar de terra plana para mais e mais pessoas, né. Deixa eu pousar aqui, galera, no Monte Chiliad, para vocês verem que lugar bonito, olha só. Então, até nos jogos, a terra não é um globo, né. A terra é plana, né. Então, olha só, aquilo ali tudo é mar, galera. Tudo é mar, olha só. Vê se tem alguma curvatura, nada, né. Olha só que coisa linda, né. Então, um lugar muito bonito. Olha só, lugar muito grande. Daí, lá está o Cristo Redentor, né. E para lá, fica a zona urbana, digamos assim, né. Eu gosto mais de ficar aqui no norte, que é uma zona mais rural, assim, né. Então, eu faço patrulha mais por aqui. Então, agora eu quero mostrar para vocês um lugar que tem uma mensagem subliminar descarada, assim, né. Vamos ali comigo. Aqui fica a Lagoa do Norte, né. Uma lagoa bem bonita, bem grande aí. E o pessoal vem aí dar jet ski. Eles pegam os jet ski, mais ou menos, aqui embaixo, naquele pira ali, olha. Dá para você pegar um jet ski aí e dar uma brincada aí. Tem muita coisa para se divertir aí, né, galera. Então, por exemplo, né. Para um cara que nem eu, que não saio, né, não bebo. É uma maneira legal de se divertir, assim, né. Prefiro estar aqui do que nem meus amigos por aí bebendo, enchendo a cara. Mas deixa eu achar o lugar, galera. Putz. Mas vamos ver se eu encontro aqui para vocês. Era para estar por aqui, né. Renderizou ali uma oportunidade. Ah, encontrei, encontrei. Olha isso aqui, galera. Olha que bacana isso aqui. Olha que bacana. Já estão vendo ali, pessoal? Olha ali. Estão vendo ali aquele mapa ali? Olha só, né. Já vou pousar aqui para vocês darem uma olhada. Mas de perto. Olha só isso aqui, galera. Né? Não, é um globo, né? O que que lembra isso aqui? Olha só, tem a borda aqui, a pintada de branca. Olha só. Né? Imagina que sonho a gente conhecer a Antártida, né, galera? Eu almejo, né? Eu acho que é o sonho de todo terraplanista, né? Ir para a Antártida, né? Conhecer as extremidades da terra, né? A grande borda do mundo. Cara, que coisa mais linda, né? Então, aqui é um mapa da terra plana, né? Claro que não está exato. Os caras... Uma mensagem subliminar, né? Então, aqui a gente consegue ver mais ou menos a América do Sul aqui. Aqui é a América Central. E aqui é a América do Norte, né? Caso falta aqui a... O... O Oriente, né? A Ásia, essa região aqui. Mas é um mapa que não está exato, mas... É um mapa representando a terra plana, né, pessoal? Então, muito legal, né? Olha só, né? Então, para quem não conhece sobre a terra plana, não está dentro do debate terra plana, terra globo, olha isso aí e nem percebe, né? Nem sabe o que é, né? É claro, eles colocaram ali umas imagens ali estranhas, ali de um ZT, parece, né? Mas tem uma mensagem na terra plana ali. Agora a gente vai lá para o Forte Zancudo. Eu vou mostrar para vocês a base militar, né? E a gente vai ali porque eles estão... Fazendo recrutamento. Eu vou ter que participar lá. Tem gente nova chegando aí na PRF. E a gente vai lá. Conhecer os novos recrutas, né? Então, vamos aqui comigo. Muito obrigado aí pela sua presença, né? Vocês chegaram a ver o vídeo que eu soltei hoje de tarde aí, galera? Só rindo mesmo, né? Meu Deus do céu, cara. Um plágio descarado de um filme lá de 1959, né? O pessoal comentando ali que está mais bem feito do que essa imagem do Elon Musk, né? Aqui tem um assistente de trem aí, ó. O mapa é muito bonito, né, galera? Então, esse roleplay aqui, ele é representado... Representa o Rio de Janeiro, mas o mapa é norte-americano, né? Então, vários lugares aqui existem na vida real, lá nos Estados Unidos. Como o Pier, né? O famoso Pier, né? Tem na vida real, né? O famoso Pier de Miami, eu acho que é, né? Então, aqui está o Forte Zancudo, que é a base militar, onde acontece o treinamento, né? O recrutamento aí dos novos recrutas. Eu acho que eles estão aqui nessas quadras esportivas aqui. A gente vai chegar aqui. É, o pessoal está aqui mesmo. Então, uma ferramenta ótima aí para falar da Terra Blana, claro, com responsabilidade, né? Acima de tudo. Porque são jovens, né? Então, eles precisam ter uma certa... Receber a informação com responsabilidade, né, galera? Porque eles têm que passar dia no colégio, então não dá. A ciência do Terra Blana ainda não está instituída, né? O dia vai estar, com certeza. Então, está aí, pessoal. Aqui estão meus colegas aqui. E a gente vai... São todas as pessoas reais aqui, tá, galera? Quê? Quê? São todas as pessoas reais aí. E a gente vai... Está ali os recrutas ali. E a gente vai ajudar agora aí no recrutamento dessa gurizada aí. Já tomou um choque lá. Faltou com respeito. Tomou uma taser lá. Então, galera... A gente vai ficando por aqui. Só para vocês conhecerem aí um pouco de um terraplanista no GTA. Certo, galera? Então, fiquem todos com Deus. Estamos juntos. E até a próxima, gurizada! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!